Ele é grande, é roliço, cabeceira, vermelha, tem duas bolas, é peludo e é cheio de meia. Ele é duro, ele é careca, ele é enjoado, se balança se sacudir, foge pra todo lado. Ele é duro, ele é careca, ele é enjuado, se balança se sacudir, tome cuidado, ele pode te cuspir. Ele é grande, é roliço, cabeceira, vermelha, tem duas bolas, é peludo e é cheio de meia. Ele é grande, é roliço, cabeceira, vermelha, tem duas bolas, é peludo e é cheio de meia. Ele é duro, ele é careca, ele é enjoado, se balança se sacudir, foge pra todo lado. Ele é duro, ele é careca, fica envelhizado, se balança se sacudir, tome cuidado, ele pode te cuspir. Ele pode te cuspir. Ok, ok.